O Namashivaya, meus irmãos, o Namashivaya. Olha aí, tem uma coisa boa hoje. O Namashivaya, meus irmãos, o Namashivaya. De Curitiba, amiga nossa, maravilhosa. Eu não sei se ela criou esse texto, se ela leu esse texto. A gente vai descobrir ainda, para citar o autor, caso não seja ela. Mas é sobre o amor, eu achei maravilhoso. Então, eu vou botar para tocar aqui ao vivo para vocês. O Namashivaya, gratidão pela participação nessa live. Vocês duas que estão aí também já fazem parte do meu ser. Eu amo muito. E todo esse pessoal aí que está conectado nessa rede social mundial aí também, mora no meu coração. Vamos ouvir lá sobre o... Quando eu disser eu te amo, né? Quando eu disser eu te amo. Vamos lá. Para mim é uma oração. Quando eu disser eu te amo, não significa que eu queira você. Não significa que eu tenha alguma intenção, além de amar você, como extensão do que eu sou. Algumas vezes pode significar que eu queira sim. Mas nem todas. Quando isso acontecer dessa maneira, não se preocupe. Você irá saber. Não haverá dúvida. Já faz um tempo que eu fiz um tratado de transparência com aquilo que sinto. Não sou um recipiente onde guardo e acumulo vontades. Sou a fonte do que sinto, portanto, expresso meus sentimentos no momento em que estou sentindo. Amar alguém é valorizar a trajetória dessa pessoa. É um encantamento muito bonito. Aproxima indivíduos e cria um ambiente de experiências muito profundas. Mas amar, além dessa trajetória, é o amor da expressão mais puro e consciente. É quando eu vejo você como a essência. Exatamente como eu vejo a mim. Eu vejo a pessoa, os objetos, as histórias. Vejo que algumas são realmente muito impressionantes. Mas eu vejo você muito além de tudo isso. Eu vejo não a história. Aquilo que não acontece. Aquilo que não é bom. E nem ruim. Aquilo que, por não haver conflito, é pura paz. E por ser absolutamente pacífico, a nada resiste e tudo permeia. A força invisível que tudo inclui. Sem nada prender. Se você amar assim também, você se sentirá livre. E nessa liberdade, você amará mais do que todas as outras as vezes. Amará mais do que todas as vezes que você amava somente as histórias. Porque nas histórias, você ama alguém. E na não história, não há ninguém para ser amado. Não há projeção privilegiada. Seu amor, ou seja, aquilo que você é, multidirecional e inclui todos. Emanem todas as direções. Então, quando eu disser que eu te amo, a princípio, estarei somente te dizendo, eu me reconheço em você. E te amo. Justamente por conta disso. O Namah Shivaya, pessoal, que coisa mais linda esse texto. Chego até a me emocionar. Ele fala sobre o tal do amor incondicional, que é uma busca de todos nós. Então, tá bom. Gratidão aos meus amigos que estão online aí. Eu amo vocês também. Porque eu me reconheço em vocês. Todos viemos aqui para esse mundo aprender. Todos sofremos. Todos temos alegrias. Temos projeções. Temos histórias. Mas o despertar da consciência para o verdadeiro amor, ele não admite forma. Ele não admite... Não exige nem admite uma contrapartida. Ele apenas é. Então, é isso aí. Um lindo dia a todos. O Namah Shivaya, Master. Valeu, galera. Somos campeões. Somos campeões. Todos juntos somos campeões. Bom Namah Shivaya, pessoal. Lindo dia a todos. Jaciano, um abraço. Valeu estar aqui conosco, meu irmão. Aí dá. Beijo. Beijo na sua mãe. Vamos aí voltar pra forte, pessoal Vamos virar luz o dia Enquanto isso não acontece Vamos treinando sobre o amor Que o amor é muito lindo Valeu, galera Beijo grande